Música Lembro, lembro muito bem. Fui contra o Aroca. Foi o primeiro jogo. Uma sensação única, porque eu estava chegando no clube, com muitas expectativas. E acabei entrando no intervalo do jogo. Vencemos de 4 a 1. Eu fiz o quarto gol, então foi maravilhoso. E vai ficar lembrado para sempre. Eu acho que eu fico com os títulos que a gente foi conquistando no decorrer desses anos todos que eu estive à frente do Benfica. Então, aquela emoção, aquela comemoração, a luz cheia, com mais de 65 mil adeptos nos empurrando. Então, acho que esses momentos ficam para sempre. E marca porque o título também acaba deixando o jogador na história do clube. Os 60 e tal mil adeptos, porque aqui é incrível jogar. Eu não tinha noção do que era jogar na luz. E aí, quando eu comecei a fazer parte do elenco, percebi que aqui realmente há uma diferença quando joga. E realmente era muito especial jogar aqui na luz. Difícil lembrar. Foram tantos anos aqui, né? Mas, acho que assim, eu fico com o ambiente daqui da luz. Nessa questão de como é a chegada, o autocarro, a entrada. Me lembro quando a gente jogava para o título aqui, desde a chegada, lotado de gente, aquela onda vermelha, né? E depois, durante os 90 minutos, logo após as comemorações, nesse turno aqui, a gente entrando um por um, falando nome por nome, né? Depois de uma conquista. Então, acho que tudo isso engloba o que significa esse estádio para todos que tiveram o privilégio de jogar aqui. Eu sou um deles. Então, por isso que eu fico com todas as suas recordações. A gente sabe o tanto de jogador que passou aqui nesse clube, né? E está sendo homenageado dentro dos 20. É muito satisfatório. Vou levar para sempre. Tenho muita gratidão, amor para esse clube. É o clube que eu mais me identifiquei. E realmente agradeço a todos que votaram em mim, porque com certeza, sem esses votos, eu não estaria aqui hoje sendo premiado. Olha, foi contra o Estoril. Eu não lembro qual temporada que foi, mas foi um jogo difícil. Eu lembro que a gente estava, acho que perdendo de 1 a 0. Viramos para 2 a 1. E foi um arremate de fora da área. E eu acabei arriscando, deu certo. Foi um belo gol. E importante também para o time vencer, né? E continuar na primeira colocação. Mas foi muito legal. Depois de ter ido ali comemorar com os adeptos, com os companheiros de equipe também. Foi muito bacana. É mais do momento mesmo. A gente sabia que o apoio deles faz a diferença. Então, como estava sendo um jogo difícil, eu me lembro mesmo. A gente estava nas fases finais do campeonato. E um empate ali poderia custar o campeonato. Com esse segundo gol, deu tranquilidade. A gente passou à frente do placar. E nada melhor do que comemorar com os adeptos também. E nada melhor do que comemorar com os adeptos também. Deixa ele però. O que é isso?